Salve galera! Quero mostrar uma track nova que eu comecei aqui Tá toda bagunçada ainda Tudo sem nomes aqui, tudo bagunçado Porque fluiu E a história dessa track é o seguinte Eu fui convidado por uma label A produzir um som progressivo Daytime, bastante diurno E muito old school A ideia do VA é relembrar os progressivos de antigamente 2006, 2008 Essa época aí Então eu criei já algumas ideias aqui Fiz um brainstorming E cheguei mais ou menos Nessa ideia aqui Então quero mostrar algumas coisas pra vocês aqui Esse é o overload pra variar O kick é sempre o meu kick mesmo Zenon kick Do kick 2 Da Sonic Academy Só que eu deixei ele bem pequenininho Deixei um kick bem Bem curtinho mesmo E aí eu fiz um baixo Bem característico daqueles progres antigos É aquilo Sincopado, sincopado Offbeat Sincopado, sincopado Offbeat Não é um baixo muito punch Eu deixei até aqui No MG Low 12 Que não é muito comum hoje em dia Hoje em dia é aquele baixo bem mais Punch mesmo Com ataque Eu quis fazer uma coisa mais arredondada Particularmente eu gosto muito Tem nada demais desse baixo Uma onda sol Um envelope No cutoff Nada de nada de nada Por enquanto ainda não tem Praticamente processamento Um compressor com sidechain aqui E mais um Por que não? E um EQ de leve Tirando um pouco de madness aqui Dando uma evidenciadazinha aqui no Na região de médio-algudos Um pouco mais na cara Poderia até tirar um pouquinho aqui Tá mais fechadinha ainda E aí eu fiz uma segunda camada Uma oitava acima Um vez bem parecido No entanto Quatro vozes aqui Coloquei sei lá qual automação aqui Ah de velocity O que não muda nada né Porque tá tudo igual aos velocity Coloquei os meus compressores Só que aqui eu coloquei um delay Ah coloquei mais coisa Hyper delay Um pouquinho de reverb E um EQ Cortando bastante O EQ aqui também Cortando bastante Pra ele não brigar com o outro No fone agora eu consigo ver um pouquinho de mascaramento Mas tá tudo bem Depois a gente conserta E aí começam os grooves né Eu comecei por esses grooves aqui Peguei uma série de loops E saí recortando Então um loop de bongo Esses progs mais antigos Eles tinham muito dessa coisa loopada Assim muito groove Que eu gosto muito né E aí a gente vai criando as conversas Com essas percussões Com loops assim Você vê Pergunta e resposta Pergunta e resposta Coloquei esse outro aqui E aqui uma outra Um outro bongozinho Reverbão Paneado E fica legal né Um groovezão assim Aí eu quis Trazer Sintes bem Característicos Assim Dessa época De ouro Do Prog Trens Já tá em áudio Aqui esse stab Gordão né Mas é um serum Onda sol Nada muito especial Três notinhas Três notas Dodododon Com delay Na última nota Só que vai se repetir A track inteira Gosto muito Esses tímulos assim, e ele pede uma resposta né, coloquei esse aqui, percussão né, muitos pads nesse começo, mas antes deixa eu colocar um outro sintigrouve aqui, tem pluck né, então a conversa, sempre vai ser isso, opa, pede, e isso se repete muito né, ao longo da track, essa é a base da track, e aí a gente começa a parte mais de aqui, atmosferas, emoção, o pad, os pads vão conectando os grooves né, aqui é um pouquinho diferente, vai conectando tudo né, improvisação que eu fiz no tecladinho mid aqui na escala, até que não tá uma vibe muito feliz, muito diurno né, e aí tem esse outro pad aqui, esse é muito muito característico de prog, esses acordes, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, então, é muito legal esse acorde no prog, aqui é um dó menor né, é o tom da música, só que ao invés de tocar a quinta, eu toco a sexta, então eu começo assim, com esse acorde, que eu não sei, ele seria tipo um dó menor, um dó menor, mas ao invés da quinta é a sexta, e aí volta pro dó menor, é um semitom, olha ali no sério, esse aqui cria uma tensão né, anyway, então isso é uma coisa que eu descobri sem querer, eu descobri assim que eu já vi em muitas músicas antigas, tinha muito essa parada de... muito louco, esses acordes assim, eu descobri sem querer improvisando aqui, então ele faz exatamente isso, esse aqui né, ó, esse aqui ó, não, não é esse, é esse aqui, aqui um acordezinho pra deixar um pouquinho mais feliz com o delay, sabe como que eu fiz isso? eu peguei um BST qualquer aí, e fiquei assim, tocando, bem torto assim, as notas fora do... com delayzão assim, com reverb, bastante, e meio que um pluck assim, bastante vozes aqui e tal, foi mais ou menos assim que eu criei esse... mais cordezinho aqui, dó menor, bem clássico também dessa época né, e olha como o groove vai se formando, aqui entrou um shakerzinho, bem lupado né, as coisas... hi-hat entrou aqui, e aqui um efeczão que eu criei no BST, e aqui um efeczão que eu criei no BST, toda essa bateria do Simple Pack do Bonnelise, é muito bom esse Simple Pack, e aqui começou a pegar um pouco mais né, bateria já completona, toda aquela percussão aqui, hi-hats, os hats são nada de muito... tem esse shaker, snare, open hat, e um hat, fazendo um groove, Simple Pack Bonnelise, o que eu fiz em alguns desses hats aqui, pra eles ficarem mais... pode ver que eles estão com uma cara old school assim, eles não tem um transiente muito definido, um ataque assim, muito expressivo, e eu gosto muito desse arredondado, meio sujo, meio distorcido assim, arredondado, fica gostoso, esse aqui também ó, não é nada muito pontudo, eu coloquei uma distorção neles, e filtrei os agudos um pouco, tirei um pouco de agudo, fiz uns cortes, ele fica gostoso assim de ouvir né, bom e aqui vai... pegando um brake, esse brake, nada mais é do que a mesma coisa que acontece aqui, que ainda não é o brake principal né, poderia começar aqui, e aqui eu vou dar uma mudadinha no baixo, aqui eu vou começar a criar uma melodia agora, só kick bass e snare, pra dar um pouco mais de groove né, uma quebrada um pouco, pra dar uma modernizada na track, não ficar tão obscuro, e aqui entra todo mundo de novo, sem os pads né, pode ver que não tem aquelas ambiências, por quê? porque aqui é um momento mais de groove mesmo da track né, e agora eu vou começar a colocar uma melodia, comecei chamando ela aqui, e aí depois ela vai ficar assim, muito reverb né, muito reverb né, e aí e aí e aí não sei se vai ser esse timbre ainda, esse aqui é um western nativo do logic, e não sei se vai ser essa melodia também, acho que eu não gostei muito dela, mas aqui agora a ideia é ir crescendo, aqui eu vou criar um contraste, então o que eu tava pensando aqui mais ou menos, pra essa parte, é começar com, uma parada meio assim, é, sabe um groove, sabe um groove, uma coisa tipo assim, uma coisa tipo assim, mas aí eu vou pegar um outro, pegar um sérum aí, alguma coisa assim, mais plug-izado, e aí 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 é tipo um groove mesmo Obrigado. Um F-Left Full aqui. Colocar um FM Colocar um FM E aí trabalhar esse Groove Não tá tocando a primeira Ah, tá fora aqui 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 E vai que vai Agora, sei lá Achei um timbrinho legal Dá pra criar outro Groove Ah, tá fora aqui Ah, tá fora aqui Vez pra cá Aí põe uns efeitos Maluco Vamos ver umas doideiras aqui Esse aqui é um nativo do Logic E aí E aí E aí Põe um outro Põe um outro E aí Ou então escolhe um presets Se não tiver muito legal Vamos pegar um Ecotronics aqui Vamos ver E aí 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 Esse é bem clássico, olha! Vai abrindo! Irado, hein? E vai que vai! E assim vai, vamos construindo. Agora eu quero construir uma coisa assim mais constante, que vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, até chegar num break aqui e um clímax depois aqui. Então essa tá sendo a ideia dessa track. Provavelmente vou criar um melhor aqui com mais calma, mas é isso então rapaziada. Espero que você tenha curtido esse vídeo, tamo junto e até a próxima!